Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Bom, vou falar do Sr. Macron e do suposto federalismo que ele agora quer para a União Europeia. Só para responder aí a umas pessoas, obviamente que eu tenho preconceito ideológico e eu sou de direto conservadora, quer dizer, nunca me vão ouvir falar bem do Lula, quer dizer. Se ele foi, se é negativo dizer que ele é ex-presidiário, onde é que está a incorreção do ponto de vista jurídico ao penal? Não é ex-presidiário? Sim, eu sou muito respeitador das intencas judiciais, das intencadas em julgado, mas as pessoas não deixam de ser presidiárias. E ex-presidiárias? Ok, eu respeito as intencas judiciais, sim, para mim, obviamente, a decisão de um juiz é soberana e acabou, mas isso não invalida que o Lula da Silva seja um ex-presidiário. Não estou a ver aqui a incompatibilidade jurídica, mas enfim, mas isto para responder aí a uma pessoa, o Lula da Silva é um ex-presidiário? Sim, senhor. Porque ele não esteve em prisão preventiva. Chamar ao Sócrates a ex-presidiário já é esticar a corda porque o senhor em questão esteve em prisão preventiva. Ou seja, é muito diferente. A certeza social não tem sido tão ex-logado. Foi uma previsão preventiva. Foi uma medida de proteção à sociedade. Ou seja, as prisões preventivas são, aliás, tem vários critérios, mas, alarme social e coisas afins, mas é quando um juiz decide que a sociedade deve ser protegida de fulano tal. Mas não é uma sentença judicial, é uma medida preventiva. Estão a salvar, estão a salvaguardar os interesses da sociedade, como é evidente, não é? É muito diferente uma sentença judicial em que a pessoa é condenada a X. O Sócrates, na altura da prisão preventiva, não tinha sido condenado a nada. Foi só preso preventivamente, só. O Lula foi condenado. Quer dizer, atenção. Agora que o Supremo Tribunal Federal faça das suas, isso é outra conversa, mas não deixa de ser presidiário ou ex-presidiário. Há por conceito ideológico. Claro, o homem é um comunista dos quatro costados. Vamos tomar a espera que eu fale bem do Lula. Estamos a falar dos maiores analfabetos na história da humanidade, a governar o nosso país irmão, uma pobreza avassaladora, quer dizer, vocês acham que alguma vez vou dizer uma palavra positiva acerca do Lula? Tem mais classe o Trump com aquele estilo abertalhado, com o Lula, que é um completo tabarneiro. Tabarneiro. Tabarneiro por completo. O homem não sabe falar, não tem preparação intelectual nenhuma, não sabe falar qualquer idioma, nem inglês sabe falar. quer dizer, é uma pessoa sem qualquer preparação para governar um galinheiro, quanto mais um país. Quer dizer, estão-me a brincar comigo, o Bolsonaro pode ter os seus defeitos, mas tem formação militar a nível de oficial, foi ativo na Academia Militar no Brasil, quer dizer, ele é oficial, como sabe é capitão retirado, ou seja, é uma formação superior à Academia Militar, não é a quarta classe tirada para adultos, quer dizer, estamos a falar de pessoas preparadas. O Lula é uma pessoa que não tem preparação absolutamente nenhuma, e é um ex-presidiário que afundou o Brasil mais que quase todos os outros juntos, quer dizer, por isso, muito bom estou eu com o Lula. O Lula, a relação dele com o Fidel Castro, o fascínio que ele tinha pelo Fidel Castro, o fascínio que ele tem pelos ditadores de esquerda, quer dizer, e vem-me dizer a mim, que estou a ser mauzinho a chamar-lhe ex-presidiário, muito bom estou eu, bolas. Por isso, presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu a criação de uma nova comunidade política europeia, que inclua países como a Ucrânia, que querem juntar-se à União Europeia, mas que os processos de adesão poderão demorar anos. Macron e a presidente da Comissão Europeia, a senhora Ursula von der Leyen, também querem acabar com a exigência de unanimidade nas decisões da União Europeia em matéria de defesa, política externa ou saúde. Deste modo, mostraram-se favoráveis à refisão dos tratados da organização. Pois continuam, 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 mais integração europeia, PS, antevê discussão viva, Costa não aplaudiu, refere a Rangel, para dar a Zorinho, para dar a Zorinho, o que é que me parais de dizer? Eu sou hero atlantista, como vocês sabem, eu acho que a União Europeia foi a maior conquista civilizacional na história da humanidade, a seguir à invenção da rosa. Como sempre, foi a Europa a fazê-lo. Como sempre foi a Europa a fazê-lo. Porque eu tenho algumas dificuldades em perceber como é que os senhores não percebem o Berkeley dizia ser é ser percebido. Como é que os senhores, alguns senhores, não querem perceber, não percebem o que não querem perceber. Há clivagens históricas, endogâmicas, desde o princípio da humanidade. Os indianos e os paquistaneses detestam-se. Os indianos e os chineses detestam-se. Os israelistas e os judeus e os árabes detestam-se. E vocês depois querem países multiculturais como a Austrália, como a Nova Zelândia, como os Estados Unidos, como o Canadá, que quando essas culturas estão representadas nos países, eles se possam dar bem. Então vocês vão a um país como a Austrália, que tem montes e montes e montes de chineses e indianos. Vocês acham que essas pessoas a trabalhar juntas se dão bem? Há logo uma acrimónia cultural de base. Epá, estes chineses, não gosto dele nem um bocadinho, eu sou indiano. Bem, então os chineses e os japoneses, não se não podem nem uns com os outros, nem um bocadinho. Vocês acham que nós temos que ir para o costo com os espanhóis. Nunca viram um chineses e um japonês e um chinês e um indiano. A Austrália, por exemplo, a maior representação de imigrantes são chineses e indianos. Se eu fosse chinês, tendo um paciente indiano, como é que a coisa corria? Não corre. Não corre. Só pela questão cultural. Xenofobia pura. Não é pensar nisso. E aí que eu quero chegar quando é este lirismo da União Europeia ser uma sociedade multicultural. É uma estupidez. As pessoas não se dão bem. Há uma vez os polacos vão se dar bem com os russos. Nunca detestam-se ao sangue, como sempre aconteceu, infelizmente. Até os ingleses e os franceses não podem com os outros, nem um bocadinho. E por aí adiante, nunca mais acabava. Nós, os espanhóis, até nos damos razoavelmente bem, atendendo às típicas tricas, especialmente entre vizinhos. Os canandienos e os americanos detestam-se. Por isso, os argentinos e os brasileiros detestam-se. Ou seja, multiculturalismo é bonito, sem dúvida. Mas, até em países multiculturales, vocês veem que eu noto isso em clínica. Só pelo meu género, só por ser homem, sou logo atacado. Por ser europeu, sou logo atacado. Por ter sotaque europeu, sou logo atacado. Isto com culturas que não têm uma azia fidegal porque os portugueses realmente nisso não têm inimigo nenhum. Vá dar. Temos essa autoridade moral de sermos os primeiros globalistas da história. Ninguém verdadeiramente nos odeia. Muito diferente foi os exemplos que eu agora referi, não é? Por isso, a União Europeia deve manter-se completamente nos modos em que está. Nada de federalismo, não somos os Estados Unidos da Europa. Isso é uma estupidez de todo tamanho. Eu não sei o que é que o Presidente Macron quer fazer. Eu sou favorável que cada vez seja mais dada, seja mais devolvida aos países as suas soberanias. Ou seja, sou favorável segurança, defesa, administração interna e por aí diante. a União Europeia não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Ou seja, e principalmente as políticas migratórias, que para mim é o meu cavalo de batalha, ou seja, a União Europeia tem que fechar as fronteiras, não totalmente, obviamente, entre si. O espaço cheio tem que ser profundamente revisto. Por isso, vamos ver o que é que vai dar, mas abrir mais nem pensar nisso. Fechar, sim. A União Europeia sugou ao seu corpúsculo em termos de desenvolvimento das liberdades, agora temos que começar a pensar na segurança dos povos, não na liberdade dos povos. O equilíbrio é complicado. O Ábreu Maso falou muito disso, a articulação entre segurança e liberdade. Bem, a culpabilidade e prevenção que há pouco vos dei como livro, obviamente que a culpabilidade e prevenção é um direito penal, acho que perceberam. A tradução é do Lugnós Pena e a edição de 1981, se não me falha a memória. Por isso, Roxine é um autor fenomenal e na vivo. O maior penalista alemão vivo para quem viu o outro vídeo. Partilhe os vídeos, subscrevam o canal e não se esqueçam de subscrever o canal do Dr. Alexandre Correiro. Um grande abraço. Muito obrigado.